Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia e hoje nossa dica aí é de como vocês usarem a esteira para emagrecer, usar os recursos que ela tem disponível para você emagrecer de forma mais eficaz. Aqui na esteira da Moviment a gente tem vários recursos, tem o pulso, a velocidade, o cronômetro, a distância e a caloria. Para utilizar o pulso aqui ó, ela até mostra uma tabela. Aqui a idade, a frequência máxima né, 100% e a mínima. Aqui ó, para vocês emagrecerem, por exemplo, eu tenho 34. A minha faixa de treino ó, no 35, é 139 batimentos, para perder peso. E como que eu vejo aqui o pulso? Tem esse sensor aqui ó, é só uma estimativa né, não é o batimento real, mas já vai ajudar bastante você a perder peso, emagrecer com esse recurso. Na velocidade, o ideal é vocês utilizarem a velocidade de 6 para cima. 5 é uma caminhada ainda, mas 6 é ideal para emagrecer de 6 para cima, já é bastante eficaz para emagrecimento. E aqui o cronômetro, onde muita gente erra. Às vezes você termina seu treino de musculação e faz só 10 minutos. Faz um mês fazendo só 10 minutos, por exemplo, se você nunca treinou. Se você nunca treinou, é o ideal para você ir se acostumando com esse tempo. Mas o bom, o mais efetivo é você ir aumentando esse tempo. Primeira semana fez 10 minutos, a próxima faz 12, a próxima faz 14, a próxima faz 16. Vai aumentando de 2 em 2. Parece pouco, mas funciona bastante aqui na academia. E a distância? A distância aqui, o ideal é começar aos poucos também. 3 quilômetros, se nunca fez. Conforme você for progredindo, vai aumentando. Vai para 5, 2, vai para 6, vai para 7. Vocês vão ver que vocês vão perder bastante caloria. E aqui o último recurso, a caloria. Aqui o ideal para perder 1 quilo, 1 quilo de gordura, é vocês perderem 7 mil calorias. Só que aí vocês devem estar pensando, ah beleza, fazer mil calorias por dia, vou perder 1 quilo por semana. Só que aí não. Se você nunca fez a caminhada, a corrida, faz mil calorias para você ver por dia. Você vai ficar destruído no outro dia. E fora que você corre o risco aí de inflamar seu tornozelo, seu joelho, vai pedir arrego aí seu corpo uma hora. Então o ideal aqui, ó, começa com 300 calorias. 300 calorias na esteira, mais 200 na musculação, 500 calorias. Em 10, 15 dias você vai perder 1 quilo. Beleza? Beleza, essas foram as nossas dicas. Utilize aí alguns recursos aí que a sua esteira te disponibiliza. E bora treinar. Beleza, 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 beleza. Obrigado.